Viva São João! Olhem pro céu lá na varanda É bem o dia de São João Vamos fazer uma raia da capitã Vai ter quadrilha, amendoim, canjica e a fogueirinha Tudo isso em seu lar Mil atrações a festejar Arraia da capitã em casa A alegria que vai pro seu coração Arraia da capitã em casa É com o agindo a raia de São João Arraia da capitã em casa A alegria que vai pro seu coração Arraia da capitã em casa É com o agindo a raia de São João É com o agindo a raia de São João Corraia de São João Legenda Adriana Zanotto